O que é isso? O que é isso? Olha, gente, o balaculhão, o balaculhão. Olha, a javela. Amiga, fala, tô cheio de carrapiço. Eu gostei do negão. Fala, colega, tô cheio de carrapiço. Olha, atirando, dando o olho. Fala, tô cheio de carrapiço, capeta. Tchau, tchau, tchau. Ô, ô. Aproveita pra poder escolher, amiga. Fala, tô cheio de carrapiço. Fala. Fala, amigo, tô cheio de carrapiço. Bate o cabelo. Cheio de carrapiço. Tô cheio de carrapiço. Tô cheio de carrapiço. Mas joga a drag queen dele de você. beijão! Eu vou colocar os minhas pine mesures hoje. Tô cheio de carrapiço. Todos eles podem Restaurante a filha, mas você vai não sair com ele, waistiro. Tô cheio de carrapiço, mas deixa a cam e a Appreciate. Tô Cheio de carrapiço. Fala brains da cabelo. Pե.